Fernanda, Conjuntura Política Nacional e o SUS, suas aplicações e o momento que estamos vivendo. O que tu acha que as organizações, aqueles que resistem a tudo isso, podem contribuir? E a gente já teve uma manifestação disso no último dia 29, com as pessoas indo para a rua. Como tu observa, pode ser essa a reação da sociedade para que essa conjuntura a gente possa, no mínimo, fazer com que a curva da conjuntura não siga ascendente, que ela possa fazer uma curva descendente e a gente mudar de quadro? Olha, Alain, eu acho que a população tem... O último dia 29 foi um momento que nos mostrou que nós estamos dando uma outra guinada na história brasileira. Eu tenho muita esperança que a gente possa estar derrubando esse governo, não sei se antes do ano que vem, infelizmente, mas a luta é para que seja antes das eleições. A gente tem visto aí, infelizmente, né, ainda uma certa resistência para a ocupação de ruas por alguns grupos, né, que, enfim, estão esperando e estão colocando todas as fichas para 2022. Mas a população que está sofrendo com esse descaso, que está sofrendo na pele todos os dias as mortes, né, e que tem, não só agora, agora se escancarou, né, a desigualdade social, se escancarou o curso de genocídio que a gente já estava vivendo antes, e essas pessoas que já estão aí sofrendo há muito tempo estão, já estão nas ruas porque tem que trabalhar, porque tem que se colocar em risco todos os dias, e estão dizendo, nós precisamos ocupar as ruas, nós precisamos estar unidos contra essas práticas, e não só a prática bolsonarista, mas tudo que esteja ligado a esse governo, né, todas as práticas que estejam ali de mãos dadas a esse governo. Então, dia 29 de maio foi um dia de lutas e de ocupação, né, nas ruas, e agora dia 19 de junho há, né, já uma organização de uma nova ocupação das ruas, com todos os cuidados sanitários, né, com todo o distanciamento, mas uma resposta a essa política irresponsável, uma política nojenta que a gente tem vivido no governo federal, e que infelizmente a gente tem reflexos gravíssimos nos estados e municípios, né, que não, que nós, né, governos também, né, dentro dos estados e municípios, que muitas vezes estão corroborando, né, através dos seus partidos, com essas práticas a nível federal, e que não tem feito, né, aquilo que deveria estar sendo feito, que é a cobrança, né, de uma política efetiva para o combate ao Covid, que tem matado milhares de brasileiros todos os dias, né, então, no meu entender, é momento, sim, da gente estar nas ruas, é momento, porque a população está na rua, né, ainda ontem recebi uma foto de um transporte coletivo aqui na nossa cidade, lotada, as pessoas aglomeradas dentro do transporte, né, então essas pessoas estão se colocando em risco, são pessoas que não estão sendo vacinadas ainda, são pessoas que estão esperando para serem vacinadas e que estão morrendo antes da vacinação, enquanto isso a gente vê governos, né, tanto a nível federal, dizendo barbaridades, não fazendo nada, né, olha aí o quanto de vacinas a gente já poderia estar, ter vacinado, quantas pessoas a gente poderia estar vacinado, mas a gente não tem essa política, né, o governo federal simplesmente negligenciou isso, e, né, para o Bolsonaro é azar, né, porque, ah, deixa de mimimi, vão trabalhar, e também políticas dentro do próprio Estado, aqui no Rio Grande do Sul, olha o que é o retorno às aulas, né, e trazer, fazer com que mais pessoas circulem nas ruas, isso também é uma forma, né, de colaborar com esse genocídio em percurso que a gente está vivendo, né, e a gente tem que estar nas ruas, e infelizmente, como a gente está nas ruas, e unir forças de massas, né, porque nenhum governo vai cair, né, dentro desse sistema burguês, infelizmente, né, a gente precisa ocupar, a gente precisa estar dentro dos espaços parlamentares, né, dentro desses disputas eleitorais, óbvio, precisamos levar, né, o nosso projeto político, precisamos debater com a comunidade, com a população, agora não podemos acreditar que isso vai ser o fim, a gente só vai conseguir mudar, de fato, esses governos e esse sistema opressor quando a gente tiver uma consciência de massa de quais são os problemas e de qual é a força da população com relação a isso, e isso é um trabalho, né, ocupar as ruas nesse momento faz parte dessa tarefa, é tarefa fundamental, principalmente a nós, da esquerda, né, estar aí dialogando diariamente com a classe trabalhadora, né, que compõe, né, essa esquerda e que precisa multiplicar, né, essa consciência, né, de combate a esse sistema opressor e principalmente, né, esse fascismo, né, que a gente tem vivenciado no nosso país. Oi, Luiz. Essa questão que a gente vê no estado do Rio Grande do Sul de sucessão e sucessivos governos que cada vez pioram a gestão, pioram a atuação, agora venderam a CE, a preço de pinga, querem vender a Corsã, eu tenho uma visão que o Sanep, a água deveria ser municipal, deveria ser uma gestão municipal para que as pessoas que precisam, né, do abastecimento, tomassem as decisões, tivessem participação, tivessem acesso às decisões, quanto mais local, mais regional, mais próximo das pessoas, melhor. Seria a gestão da água. Pior ainda se perder, deixar de ser estadual e ser privado, né. Eu te pergunto o seguinte, eu vejo, quando a gente pauta direitos, quando a gente pauta erros e má gestão do governo federal, a gente já consegue dialogar com muita gente, mas me assusta figuras como o Heise, como o Onix, que sempre foram negações em tudo que fizeram, está ponteando pesquisas no estado do Rio Grande do Sul, né, e me preocupa muito com isso, é essa incoerência que eu vejo em boa parte da população até, né, que já consegue enxergar os problemas do governo federal, mas parece que aqui, e eu vejo, por exemplo, em Pelotas isso, né, sucessivos governos ruins vão se reelegendo e vão trocando de um para outro e vem secretário e vira candidato, vem vice e vira candidato e se elege. Como é que a gente quebra isso, né, na discussão da base, como é que a gente amplia a nossa capacidade de chegar nessas pessoas, entendeu? É, é um debate que a gente precisa fazer, por isso que toda oportunidade que eu tenho, e eu acho que tem que ser feito por toda a esquerda, e a gente vê, infelizmente, dentro daquele campo de esquerda que muitas vezes coloca, né, como campo de esquerda, é uma, uma negligência a essa política dentro do, né, que não é diretamente ligada ao bolsonarismo, né, ao governo federal, mas que faz a mesma coisa. Eduardo Leite está fazendo praticamente a mesma coisa que o governo federal, está aproveitando esse momento para retirar direitos, para privatizar, né, e para colocar, né, para fazer com que a atuação do Estado seja cada vez menor, e a iniciativa privada ditando as regras e podendo lucrar em cima, né, daquilo que foi construído a muito sangue, a muito suor da população, né, e principalmente nesse momento não dá para fazer, para negar isso, né, a gente vê aí, que, ah, mas o governo estadual, eu vejo, infelizmente, né, ah, o governo estadual tem feito, ah, o governo municipal tem feito que pode, ai, que sensatez, enfim, gente, não dá para negar que eles, o PSDB está junto, né, nessa política, se aproveita disso, em todos os momentos que pode, o PP, DEM, enfim, tem se aproveitado disso, infelizmente, então não dá para minimizar, qual é o projeto desses partidos, né, de fato, escancarar, eles não escancaram, eles, né, sempre trazendo naquela retórica, né, o convencimento da população de que assim é que tem que ser, né, a CE, olha o que está acontecendo com a CE, gente, a CE está sendo, assim, sucateada ao máximo, ao máximo, as pessoas estão indignadas, aqui em Pelotas, toda semana tem uma região que fica sem luz e não tem profissional para ir lá atender, porque é um sucateamento, é algo assim, ó, que é um projeto para que a população se volte contra esses servidores, a próprio serviço público, né, a desvalorização dos profissionais, sucateamento do serviço público é um projeto, olha a reforma administrativa que está aí, como é que vão se posicionar esses parlamentares, como é que se posicionaram já lá na CCJ, né, com a reforma administrativa, como é que tem se posicionado a nível federal, não dá para negar que isso é um projeto político de sucateamento do serviço, e quem vai acabar sendo impactado por isso são aquelas pessoas que não tem como pagar um serviço privado, que não vão ter condições de pagar um médico privado se ficaram doentes, ou uma clínica privada se tiverem que se internar, ou uma escola privada se não tiverem uma escola pública, e é com essas pessoas que a gente tem que dialogar. E, Fernanda, um exemplo foi o aplicativo do Banrisul na semana passada, esse foi o fato... Meu Deus do céu, que horror! Não podia tirar o extrato pelo Banrisul. Bom, se um banco como o Banrisul não consegue resolver o aplicativo, isso é, tecnicamente, eu acho para mim impossível, de que um banco consiga tirar um aplicativo assim, nos dias de hoje e não ter resposta para isso. Eu acredito que seja de forma deliberada para, neste momento em que passou o plebiscito, criar uma sensação no Estado de que o banco não presta. Não, olha, utilizar disso para criar esse sentimento me recorda o governo Brito. Me recorda, Eduardo Leite me recorda tanto o governo Brito, sabe? O mesmo terno, mesma forma, mesma fala para as redes para a RBS, o mesmo trato com as instituições públicas com o mesmo objetivo. Não é a questão de desvalorização do serviço no público, não. É sucateamento deliberado para repassar o serviço público para a iniciativa privada e atender aos interesses privados em caso, no caso do Banrisul, do sistema financeiro. Porque imagina, a carteira de servidores públicos, a carteira do Banri Compras, a carteira dos créditos assistidos do Banrisul, dos investimentos que o Banrisul tem fora do Rio Grande do Sul, que são extremamente lucrativos, inclusive em Santa Catarina. Então, gente, imagina isso na mão de um cara por 100 mil. Como foi? só as... Uma das... Dos carros que foi comprado nesse lote dessa empresa que ainda não fechou. O povo resiste na justiça. Resistindo na justiça. Mas em relação a ser a distribuição já é o valor da compra de toda a frota, mais toda a área, mais toda a rede, mais toda a estrutura, infraestrutura, enfim, isso. Pelo valor de um dos carros estacionados no estacionamento da empresa que foi comprada que justificativa é essa, né? Então, tem sim projeto em curso, né, Fernanda? E o pior é que as pessoas caem nos argumentos, né? Tem gente que defende isso. É assim, é durido, né? Ver que as pessoas que estão lá se ralando, trabalhando, que sabem o quanto custa ter uma casa, ter o mínimo, ter o alimento na mesa, o quanto tem que trabalhar para conseguir isso, defendem, né, esse tipo de prática, porque os argumentos utilizados não são, né, são sempre armas, a CEA está com dívida no Estado. Tá, mas como é que vai ser paga essa dívida? Né? Qual é o dinheiro? De onde vai sair o dinheiro? Se não, daí o próprio... Gente, vai sair do próprio governo esse valor, e vai sair de quê? Dos impostos que todo mundo paga, de todo trabalhador, porque os caras vão lá, fazem um préstimo no banco com dinheiro público, e o dinheiro público é o nosso dinheiro, ou seja, estão dando aquilo que é nosso, né, e que são, infelizmente, são essas as empresas que ditam as regras, e não é só no governo federal, não é só no governo estadual, nos governos municipais, a gente vê aí os comitês, né, gestores de combate à crise, quem são esses comitês? Aqui em Pelotas, a grande maioria dentro desses comitês é a iniciativa privada, dizendo como que o governo tem que atuar, né, e aí eles adoram dizer, ah, nossas decisões não são políticas, né, como não são políticas? Que decisão são, então? Ah, porque nós estamos dentro do, né, avaliando tudo, como é que avaliam tudo? Estão conversando com a população, estão realmente, retiraram o plebiscito para poder vender, ou seja, estão sendo antidemocráticos, aqui em Pelotas, a gente tentou passar uma moção de rechaço à venda, né, do Banri Sul, da CE, passou? Não passou! Os vereadores aqui de Pelotas, que escambazam do governo, do VSDB, e que têm interesses, né, que se passe isso, não deixaram passar uma moção, então isso precisa ser escancarado, porque não se quer fazer esse debate, porque que não quer se questionar a população, que é, sim, a que deveria estar dizendo se quer ou não quer privatizar, e vendo todos os prós e os contras, porque como eles têm, como eles detêm, né, toda a mídia hegemônica, né, não a mídia que faz esse debate, como aqui o Jornal Coletivo e tantas outras, a Rádio Com, né, nossa parceira sempre trazendo, vai fazer 20 anos, agora sábado, 20 anos, né, de resistência e luta aqui na nossa cidade, mas a mídia hegemônica está aí corroborando com esse discurso, né, argumentando sempre a favor daquilo que, o privado quer, né, que aqueles grandes empresários estão aí ditando, né, os capitalistas estão aí, né, defendendo, e é isso, né, esses governos são esses balcão de negócios, né, da grande burguesia, daqueles que estão lá com o, né, com o poder para ditar as regras, e a gente precisa estar enfrentando isso em todos os espaços, né, a gente precisa estar dentro dos parlamentos trazendo à tona as outras visões e levando isso para a população, a gente precisa estar dentro, né, a própria educação, as próprias movimentos sociais, por isso que eu acredito muito nessa força das ruas, porque é a partir daí que a gente vai conseguir levar para a população que, infelizmente, não consegue acessar outros argumentos, né, para que essas pessoas também possam, a partir das suas vivências e partir da sua consciência, formar opiniões também com relação a isso. Possam perceber que o discurso, né, que está sendo trazido na grande mídia é um discurso e que esconde, muitas vezes, as reais e ações por trás daquele discurso, né, dizer que a CEA está falida e que precisa vender, como assim? A CEA está falida por quê? Né? Por que que precisa vender? Quem é que vai querer comprar algo que não dá lucro? Começa por aí, a gente precisa falar para as pessoas, e isso é tão básico, né? É tão... Quem é que vai querer comprar algo que não está dando lucro? O Sanep aqui está daqui a pouco, pode ser uma das empresas, né, das autarquias que podem se tornar uma PPP, e isso é o sonho, infelizmente, da nossa... da gestão atual aqui, né, que daqui a pouco a gente torne isso uma PPP. PPP para eles é tudo de bom, e o PPP pode ser tão pior quanto uma privatização, porque uma PPP suga tudo durante um período de tempo e depois entrega para a gestão e ainda pode... E tem a garantia total de lucro. Se não dá lucro, quem tem que pagar aquilo é a própria gestão, olha se tem cabimento. Isso tem que ser falado para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas não sabem isso, não sabem porque a mídia está levando um lado, né, da moeda, e esse lado muitas vezes muito distorcido, né, levando só o que eles querem que as pessoas escutem. Enquanto isso, a gente vê, quando a gente aprofunda, né, essas reflexões e traz à tona outras questões, aí sim, né, esse conhecimento que as pessoas às vezes acabam não tendo, acaba gerando indignação da população, que faz com que essa população se organize, e o que não é o que esses governos querem, né, escancarar as contradições deles, né, as contradições do próprio capitalismo, né. E, Fernanda, dia 19 também estão sendo convocadas novas manifestações, né, como é que está havendo a adesão do povo? Acredita que, como é que vai ser esse dia 19 aí, como é que está sendo chamado o dia 19, né? Olha, eu acho que vai ser mais forte, né, que o último, que uma das primeiras manifestações mais de massa mesmo que a gente teve, que foi agora em maio. Eu acho que maio foi um divisor de águas, assim, da ocupação da população brasileira nas ruas. E eu espero, sinceramente, que dia 19 nós tenhamos mais pessoas. A gente sabe, tem muita gente que ainda está com medo de sair às ruas, mas a gente vê aí o avanço da vacinação da população e a gente vê muitas pessoas muito indignadas, né, perdendo parentes, perdendo pessoas. Vamos ficar olhando, né, o bonde passar e vamos ficar ali só observando, né, a gente morrer? Não pode ser assim. Então, eu acho que para o dia 19 nós acredito, né, que pode ser mais forte ainda do que o último, a última mobilização nacional e a tônica, né, é que a gente possa ter cada vez mais ocupação de ruas, né, o avanço da vacinação está permitindo isso, óbvio, né, nós não podemos esquecer que não está a população toda vacinada e que a gente tem aí variantes e que a gente precisa se proteger, mas é necessário que a gente ocupe as ruas. Então, eu acho que dia 19 vai ter, espero, né, é uma esperança, assim, que nós temos que haja mais pessoas, né, indignadas nas ruas. as ruas. E aí Obrigado.